A cidade é fecundada por aquela espada que se derrama por aquela úmida gengiva de espada. No extremo do rio o mar se estendia como camisa lençol sobre seus esqueletos de areia lavada. Como o rio era um cachorro, o mar podia ser uma bandeira azul e branca desdobrada no extremo do curso ou do mastro do rio. Uma bandeira que tivesse dentes, que o mar está sempre com seus dentes e seu sabão roendo suas praias. Uma bandeira que tivesse dentes, como um poeta puro polindo esqueletos, como um ruidor puro, um polícia puro elaborando esqueletos. O mar com afã está sempre outra vez lavando seu puro esqueleto de areia. O mar e seu incenso, o mar e seus ácidos, o mar e a boca de seus ácidos, o mar e seu estômago, que come e se come. O mar e sua carne, vidrada de estátua, seu silêncio, alcançado à custa de sempre dizer a mesma coisa. O mar e seu tão puro professor de geometria. O rio teme aquele mar, como um cachorro, teme uma porta, entretanto aberta, como um mendigo, a igreja, aparentemente aberta. Primeiro o mar devolve o rio, fecha o mar ao rio, seus brancos lençóis. Depois, o mar se fecha a tudo, o que no rio são flores da terra, imagem de cão ou mendigo. Depois, o mar invade o rio. Quer o mar destruir no rio suas flores da terra inchada, tudo o que nessa terra pode crescer e explodir, como uma ilha, uma fruta. Mas antes de ir ao mar, o rio se detém em mangas de água parada. Junta-se o rio a outros rios, numa laguna, em pântanos, onde, fria, a vida ferve. Junta-se o rio a outros rios. Juntos, todos os rios preparam sua luta de água parada, sua luta de fruta parada. Como o rio era um cachorro, como o mar era uma bandeira, aqueles mangues são uma enorme fruta. A mesma máquina paciente e útil de uma fruta. A mesma força invencível e anónima de uma fruta. Trabalhando ainda seu açúcar depois de cortada. Como gota a gota até o açúcar. Gota a gota até as cruas de terra. Como gota a gota até uma nova planta. Gota a gota até as ilhas súbitas. Aflorando alegres. Gota a gota até as cruas de terra. Gota a gota até as cruas de terra.